Será que levamos essa no primeiro turno? Será que nós conseguimos eleger Jair Bolsonaro agora dia 7 de outubro, próximo domingo? É uma semana assim decisiva. Se você olhar pelas pesquisas, digamos assim, oficiais, Ibope, Datafolha ou chamado Datafalha, dentre outros, sei lá, o Instituto aí, você percebe que é isto uma eleição de Jair Bolsonaro no primeiro turno, é improvável, não quer dizer que é impossível. E segundo essas pesquisas, que eu sinceramente duvido e vou explicar porquê, indica também que mesmo Jair Bolsonaro liderando no primeiro turno, essas mesmas pesquisas indicam que ele perde para praticamente todos no segundo turno. Por que eu falo assim que eu duvido dessas pesquisas? Porque se mostra nas pesquisas, digamos, não oficiais, feitas de livre pontâneo e vontade pela gente, pessoas apoiadoras de Jair Bolsonaro, por pretensos eleitores de Jair Bolsonaro, isso não evidencia essa tendência de Jair Bolsonaro ir para o segundo turno, quase anivelando já com o porte do presidiário de Curitiba, e no segundo turno ele perde para todos. Isso não reflete. Eu desafio você, entre nesses grupos de Facebook, de vendas, mas hoje você pode ver que está pipocado de argumentação política, de campanha política, uns contos a favor de um ou de outro candidato, você percebe com toda certeza, mais de 70% dos comentários sempre, no sentido de apoio a Jair Bolsonaro. Veja que nesses posts, por exemplo, de Twitter, e principalmente de Facebook, que mais evidencia em Facebook, como está dizendo em grupos, você vê que até mesmo naqueles posts, onde, digamos assim, são dos comunistas, você vê que a maioria dos comentários, realmente, ele leva ré, até mesmo nos próprios posts deles. Você coloca, vê várias pessoas, 17, hashtag ele sim, 17, Bolsonaro, então, eu desafio você, entrar no Facebook agora, entrar no Twitter e olhar. Quantas pessoas é a favor, quantas pessoas é contra? Agora, para você que está pensando em votar num porte, num pau-mandado de um presidiário que está preso, cagando num buraco, cara, saiba que você faz um desserviço. Você que pensa em votar num cara desse, assim, você que tem o conhecimento necessário para votar num cara desse, saiba que você somente faz peso na terra. E você que está indeciso, não jogue seu voto fora, pensando em votar em João Amoedo, Álvaro Dias, Marina Silva, Cabo Daciolo, e outros aí que eu nem lembro, Guilherme Boulos, Gerardo Alvo. Pensa num futuro para o Brasil. Não pensa que você, ah, não gosta de Jair Bolsonaro, porque, por isso, por aquilo. Não, pense no Brasil. Não jogue seu voto fora. Porque eu já vi pessoas fazendo campanha, aqui dentro da plataforma, por exemplo, fazendo campanha para você votar no Cabo Daciolo. Ah, se você está procurando uma pessoa cristã, então você vota no Cabo Daciolo. O que essas pessoas querem? O que esses comunistas e esquerdistas querem? Eles querem pulverizar o voto, espalhar os votos e dar mais chance do seu candidato, Haddad ou Ciro Gomes, ir para o segundo turno. Isso que é a intenção deles. Eles querem evitar o voto útil. O que é o voto útil? Justamente se você não quer que o seu país seja comandado de dentro de uma cadeia, igual um PCC, o Comando Vermelho, de dentro de uma cadeia, então você precisa votar em Jair Bolsonaro. Ele é a única chance que você tem hoje. A única chance que você tem hoje de acabar com o comunismo. Então é muito importante você pensar nisso. E volto a repetir, se você dá um voto de confiança em uma pessoa que vai receber ordem de um presidiário cagando num buraco, realmente você é uma pessoa que somente faz peso na Terra, nada mais. E por falar nisso aí, eu vi um vídeo do Nando Moura, é muito bom, é excelente vídeo e recomendo para você assistir. Vou deixar o link na descrição. É claro, o Nando Moura não precisa de um canal minúsculo como o meu para recomendar um vídeo. Mas não é por conta disso, é porque o vídeo realmente ficou muito bom. É a data de presidente. Como eu disse, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você de repente não viu o canal, não viu esse vídeo do Nando Moura, ou de repente você nem chegou no canal dele aí, do Nando Moura, recomendo para você. O link está na descrição do vídeo. É um ótimo vídeo, cara. Um ótimo vídeo. Veja esse vídeo, do início ao fim, cara. E reflita no que você quer para a sua vida, o que quer para a sua família, para o seu país. Pense bem e faça a coisa certa. E a coisa certa hoje, se está tanto de política, chama-se Jair Bolsonaro. Porque daqui dois anos, três anos, você ajudando, convencendo uma pessoa a votar no Jair Bolsonaro, se eu voto mais um, você daqui dois, três anos, você começa a perceber a diferença de um governo um pouco mais focado em servir a população do que a população servir o Estado, você poder dizer eu fiz parte disso. Porque esse sentimento que eu tenho certeza que eu vou estar certamente aqui falando para você. Porque como eu já disse em outro vídeo, claro, não estou ganhando nada para isso. Mas eu estou ganhando em satisfação de um dia colocar o Brasil no caminho certo, mudar esse rumo de política que está isento no Brasil, de socialismo e de comunismo e eu poder dizer que eu contribuí. Eu estava lá. E você, qual lado você quer estar? Qual lado você quer estar? Do lado da verdade? Ou apoiando um candidato para o mandato de um presidiário que está cagando no buraco? Reforço mais uma vez, o link do vídeo de Dano Moura, Haddad presidente, está na descrição do vídeo. Recomendo você dar uma olhada, realmente é um vídeo belíssimo e reflete exatamente o que o Brasil, a latrina que o Brasil vai virar caso você ou alguém que você conhece eleja um porte, um palmandado de um presidiário. Então veja lá, reflita. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri